Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje talvez seja um bom dia para vocês comprarem o vosso PC se estiveram à espera de promoções. Então hoje vamos ver aqui algumas coisas no Black November da PC Diga. Estamos a gravar isto hoje de manhã, mal a cabo de editar e seja processado pelo YouTube e vou pôr live, que é para vocês conseguirem aproveitar o máximo as promoções antes que esgote. Portanto, hoje vamos ver aqui algumas promoções que eles têm de gráficas, processadores e algumas motherboards. Portanto, se calhar, se estavas à espera de alguma promoção, de uma oportunidade para fazeres a tua build, se calhar é o momento ideal. Antes de vermos já as promoções, passem só no link na descrição. Tem lá o canal Velocitec, o segundo canal de notícias, tecnológicas e gaming. E tem também a minha Twitch, estamos quase nos 4000 followers, por isso se quiserem os links estão todos na descrição. Posto isto, sem mais demoras, vamos já ver aqui o que é que na Black November da PC Diga temos que eu acho interessante e acho que se calhar vocês deveriam aproveitar. Começamos já, placas gráficas, porque é aquilo que a maior parte se calhar está à espera. Nas gráficas temos aqui a 6650 XT por 369 euros. São menos 90 euros do preço que ela costuma estar. E esta gráfica por 369 euros é muito melhor do que uma 3060. Deve andar ali muito perto da 3060 até aí. Portanto, por este preço, vocês não arranjam da Nvidia nada com este desempenho. E acho que é uma boa máquina, uma boa gráfica. A 6650 XT, vocês sabem que eu tenho a 6600 XT. Eu acho a gráfica brutal e esta ainda consegue ser um bocado melhor de caminha. Portanto, o preço de 369,90. Eu a minha comprei já a um preço muito bom, a 475 na altura. Esta é um preço ainda melhor e é melhor do que a minha. Próxima gráfica e esta aqui. Cuidado. Não, nem é esta. É a próxima. 6650 XT, 539,90. Esta gráfica é melhor do que uma 3070. Anda perto da 3070 Ti e por 539,90. Vocês não arranjam nenhuma gráfica da Nvidia com o mesmo desempenho a este preço. Não arranjam. A 3070 é bem mais cara do que isto. E por este preço vocês ficam com uma 6750 XT por 539,90. É de aproveitar. São menos 150 euros que o preço normal dela. É da XFX. XFX é uma boa marca. É a marca que eu tenho da minha gráfica 6600. Portanto, nada a dizer. Esta é uma gráfica espetacular para quem quer jogar, por exemplo, a 2K. É impecável pelo preço. E agora sim. 6800 XT. A equivalente a 3080 por 679,90. Menos 420 euros. Esta gráfica é brutal para jogares 2K, 4K. É uma gráfica que compete diretamente com a 3080. De salientar que a AMD com os drivers, com o passado tempo, os drivers vai melhorando o desempenho. Ou seja, esta gráfica ainda está melhor do que aquilo quando saiu. E 679,90 é um ótimo preço por uma 6800 XT. É da XFX também. Grande marca. A gráfica é boa. Os coolers são bons. Boa velocidade. Bons clocks. Vocês não vão ter problema nenhum com esta gráfica. Esta gráfica, tipo, junto com o 5800 X3D, fica uma máquina do caraças. Pena que o 5800 X3D já está esgotado. Também é o preço que estava em promoção aqui. Esgotou logo. Óbvio. Depois, temos aqui. Eles tinham uma que já esgotou não sei como. Ou é a erro do site. Ou, eu já vos mostro. Ou então, alguém estava, tipo, acordado e ficou ali à espera que estivesse em promoção. Não percebo. Mas uma 6900 XT. Mas esta é para quem tem um watercooler. Custom watercooler. 799,90. Está muito, muito barato. São menos 826 euros. Estas gráficas, eu lembro, na altura que saíram, são gráficas custom. São muito mais caras. E por 799 euros. Para quem tem um custom watercooler, esta se calhar é uma gráfica brutal para considerar. Uma 6900 XT. É concorrente da 3090. E a 799,90 com um cooler da IKEA Waterblocks. É top por 799 euros. Agora, eles também tinham aqui, eu não sei se é erro do site ou não, mas estejam atentos a ver se volta a aparecer. Porque eles tinham aqui esta da XSX a 739 euros. Uma 6900 XT. Que também é grande preço pela gráfica. Ainda no outro dia, em stream, tivemos a ver gráficas a este preço na Amazon de Espanha. Não sabíamos se o vendedor era fidedigno ou não. Mas agora temos aqui a PCD e estes preços. Portanto, para quem quer uma 3090, estejam atentos a ver se isto é erro do site. Aqui, da 6900 XT Speedster. Porque pode voltar a aparecer aqui stock. No entanto, tem aquela da Waterblocks. Para quem tem um custom watercooler, 799,90. É uma gráfica brutal. Depois, os processadores continuam em promoção a alguns. Outros já foram o stock toda a vida. Obviamente, o 5800 X3D sendo um deles. Mas temos aqui este que eu considero ser o processador. Preço de desempenho brutal. 159,90 euros. 5600, são 6 cores, 12 threads. Isto é o mesmo desempenho com 5600 X. Anda ali a trocar com o 12400 F. Só que é muito mais barato. 159,90 euros. E acho que é um processador do que caraças e é de aproveitar. Temos também o 5700 X. 8 cores, 16 threads. Isto é basicamente em jogos. Não vou notar a grande diferença para o 5800 X. Por 269,90 euros. Isto é quase o preço de 12400. São mais de 50 euros que o 12400 F, se calhar. E mesmo assim, são 8 cores em vez de 6. Eu acho que é um processador brutal pelo preço. Para quem precisa de mais cores. Esta é uma boa escolha. O 5800 X 3D. Estejam atentos. Se voltar a aparecer aquele preço de 389 euros. É o processador brutal. Compete com os que saíram agora 7000 e com os Intel 13000. Portanto, aproveitem bem esse preço se voltar a aparecer. Temos depois aqui algumas bordas que estão em promoção. Por exemplo, esta aqui custava 153 euros. E eu já recomendei esta borda em algumas builds. E sei que custava 153 euros. A Asus Prime B550 Plus. É uma boa borda para quem quer uma build AM4. E agora está em promoção. Ainda melhor. 139,90 euros. É uma muito boa borda para pôr qualquer processador. Socket AM4. Ou seja, da série 5000, 3000, 2000. Seja o que for. Podem colocar aqui. E esta é muito boa borda pelo preço. Têm também aqui outra um bocadinho mais cara. Se quiserem da MSI. Também tem em promoção. B550 A Pro. Também é muito boa a borda para a AM4. Eu optaria pela mais barata. Pela Asus. Porque poupavam os trocos. E a borda é igualmente boa. Portanto, não ia ter stress algum. Depois, vamos passar aqui para uma X570. Para quem quer uma borda mais potente com um chipset X570. Não é que eu, sinceramente, acho que não faz muita diferença. 95% das pessoas não precisa desta borda. No entanto, por 189,90 euros. Em vez dos 219, temos aqui esta Asus Prime. É uma X570. É excelente borda. É o chipset topo do AM4. Portanto, se quiserem, também têm aqui esta opção. Depois, vamos passar agora para o Ryzen 7000. Que não está com desconto de preço. Mas, tem aqui uma situação. Que é, por exemplo, o 7700 e o 7900. Estão com uma promoção que, se compras um CPU mais uma borda. Tem 50 euros de desconto. E isto é em bordes que tenham acesso a esse desconto. Portanto, este preço continua igual. 469,90. Este continua igual. 649,90. No entanto, se vocês puserem, por exemplo, com esta borda. Que é a mais barata que eles têm. X670 é. Porque B550 não tem nenhum em stock. Custa 339 euros. Se puserem com esta borda. Vocês têm 50 euros de desconto. Junto desta máquina. Então, vocês, em vez de 469 mais 339 menos 50. Fica por 578. Aliás, 758 euros o conjunto. Porque desconta 50 euros aquilo que vocês comprarem o processador e-board. Por isso, se quiserem aproveitar. Poupa 50 euros. Parece que não. São 50 euros que vocês podem investir no kit de memórias. DDR5. E já agora, uma dica. DDR5. Vocês podem comprar, em vez de 6000 MHz. Podem comprar 5600 MHz. A diferença de desempenho não é nada de especial. Fica bem mais barato do que as 6000 MHz. E para 5600 para fazer o overclock para 6000 MHz. Quase certeza que vão conseguir fazê-lo. Portanto, fica a dica. Se quiserem poupar uns trocos, nas memórias. Fica bem mais barato. Para aí quase menos 100 euros. A comprar 5600 MHz. Em vez de 6000 MHz. Eu sei que a AMD recomenda 6000 MHz. É o Sweet Spot. Mas, não perdem grande coisa a nível de desempenho. De 5600 para 6000 MHz. Por isso, se quiserem. Aproveitem a dica. E poupam também mais uns trocos. Ora bem. Estas foram as promoções que eu apanhei assim rápido. E que acho que vai interessar muita gente. Que estava à espera de promoções para montar o seu PC. No entanto. Na Twitch. Vamos estar a analisar. Vamos estar a fazer builds. Se quiserem. Para aproveitar o Black November. Daqui para a frente. Eu acho que o Black November é até dia 24 de Novembro. Ou seja. Um dia antes do Black Friday. E depois logo a seguir começa o Black Friday. Portanto. Vamos estar atentos. Vamos fazendo builds. Se quiserem. Os links estão na descrição. Assim como. O link do Velocitec. O segundo canal de notícias tecnológicas e gaming. Se quiserem ajudar. A crescer o canal. Nós agradecemos. Os links estão todos na descrição. E não se esqueçam. Se este vídeo nos ajudou de alguma maneira. Façam like. Subscrevam ao canal. Não vos custa nada. É gratuito. A mim. Ajuda-me imenso. Ajuda o canal a crescer. Portanto. O canal crescendo. Eu consigo trazer mais conteúdo. Melhor conteúdo. É bom para todos nós. Por isso. Agradeço desde já. A todos que estão subscritos ao canal. E que ajudam o canal a crescer. Muito obrigado. Vemos-nos no próximo vídeo. Ou na próxima stream. Beijo na Srabicho. Até à próxima. Fui. Tchau. A CIDADE NO BRASIL